oi gente tudo bem aqui a vivi no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre as impressões que eu tive sobre essa paleta de aquarela aqui ó mostrar pra vocês depois eu vou filmar o papel certinho eu passando a pincelada por isso eu quero que você assista o vídeo até o final essa paletinha aqui da marca coinor ok ela custou 20 reais e 60 centavos numa loja online que eu comprei ela tem vamos contar quantas cores 12 cores é uma paleta em pastilha da marca coinor e eu fiz vários testes já com ela nunca tinha usado é uma aquarela de nível bem assim estudante estudante não escolar né pra quem está começando para iniciantes mesmo mas eu acho que vale a pena a gente testar ainda mais que eu nunca tinha usado essa paletinha de aquarela ela custa é relativamente barata né 20 reais e 60 centavos e se você quer saber se realmente vale a pena investir seu dinheiro 20 reais e 60 centavos ou quanto você pagou coloca aí nos comentários se você já usou e quanto você pagou eu comprei numa loja online na internet foi o valor que eu paguei mas eu gostaria de saber de você se você já usou essa paletinha de aquarela se você gostou se você não gostou se você acha que realmente vale a pena ou não investir dinheiro nela ela tem esse espacinho aqui que você pode usar como um godê para misturar as cores mas vamos parar de falar né vamos direto no papel agora para você ver a reação da tinta no papel com a água certinho como que funciona então essa paleta a aquarela em pastilha da coenor vamos lá vamos testar juntinhos então a aquarela da coenor essa aquarela aqui em pastilha é ela tem uma tampinha que abre e fecha ó e tem também esse ganchinho aqui né não se pode podemos chamar de ganchinho para poder pendurar ela é fácil de carregar na bolsa né ela é fininha é mas eu quero que você assista até o final para você ter uma ideia se vale a pena investir seu rico de janeirinho nessa paletinha em pastilha da coenor vamos testar então galera vamos lá deixa eu pegar um pincelzinho aqui lembrando que para aquarela um pincel bem molinho viu pessoal aqui ó bem molinho mesmo a minha água já tá aqui ó já fiz no copinho paninho já tá aqui guardanapinho velho sabe que não usa mais de cozinha bom é a gente pode testar um me descendo o papel mas eu quero testar sem um de ser primeiro vamos pegar uma cor aqui eu vou pegar o azul vem e vamos colocar aqui ó essa essa cor aqui é o azul estão achando o que vocês estão achando dessa aquarela vai pigmentada vale a pena pagar 20 reais eu não sei pessoal quanto que é em outras lojas tá quanto custa se varia o preço ou não ó olha só vamos utilizar agora é um me descer aqui o papel ó vamos descer vamos usar agora uma outra cor um brulho esse vermelho aqui vermelho vinho né ó olha só mas eu quero mais pigmentado logicamente eu vou colocando ó viram vamos fazer uma misturinha vamos fazer uma misturinha vou virar aqui para mostrar para vocês tá peraí vamos fazer uma misturinha eu vou colocar qual cor vocês acham vamos criar uma cor vamos pegar o amarelinho amarelo agora vamos trocar de cor vamos usar um vermelho vamos ver se torna de verde vamos agora passar aqui espero que esteja que a câmera esteja bem fixando aí para vocês ó E um tom de verde O que vocês estão achando? Vale a pena pagar 20 reais? Hã? Foi o preço que a Vivi pagou O que vocês acham? Vou mostrar agora umas ilustrações que eu já fiz utilizando essa aquarela Olha só Olha eu derrubando tudo Esse desenho aqui, na verdade, essa ilustração eu fiz utilizando no fundo Na verdade, aqui a parte do chão, do matinho E aqui o céu estrelado Lógico que as estrelinhas a Vivi usou caneta gel branca Mas o céu eu utilizei as cores aqui da paletinha, tá? E a grama também Esse desenho aqui, ó, eu fiz todo ele com a aquarelinha da coinora em pastilha Ah, Vivi, mas eu tô vendo que você utilizou outros materiais Sim, eu utilizei caneta gel branca um pouquinho Utilizei um pouquinho de lápis de cor Vocês sabem que eu gosto de fazer aquela mistureba Eu misturo tudo, né? Eu coloquei um pouquinho de lápis de cor Pouquinho, viu pessoal? E também fiz um contorninho aqui com a caneta da Unipin A opinião da Vivi, a minha humilde opinião É lógico que é a opinião da Vivi Então, assim, se você usou, você vai ter sua opinião formada É claro que eu tenho que testar mais ainda, né? Eu tenho outros desenhos que eu fiz que não estão aqui Porque eu já acabei vendendo Dei de presente, tudo, etc Então não tem como eu mostrar agora no momento E nem depois, né? Porque já não tá mais aqui Posso colocar a foto Bom Eu achei o seguinte, pessoal Trata-se do quê? De uma aquarela de nível pra quem tá começando Pra quem tá iniciando Eu acho que vale a pena Sim, sinceramente Eu acredito que pagar 20 reais nessa aquarela Se esse for o valor em outras lojas Ou físicas, etc Você pagando 20 reais Numa aquarelinha pra você conhecer o material, né? Você tá começando Você, né? Você fala Poxa vida, eu quero ver como que é uma aquarela Logicamente, não é uma aquarela aí de nível profissional Que você vai conseguir fazer coisas absolutamente incríveis com ela Mas eu acho que sim Dá pra você brincar Dá pra você fazer umas artes aí, bem coloridas Ela tem uma coisa que eu notei Que quando ela seca Ela fica soltando, ó Tá? Fica como se ela estivesse com poeirinha Ela solta Então ela solta o pozinho O que você tem que fazer nesse caso? Nesse caso, tem que aplicar o verniz fixador, né? Que tem o opaco O semibrilho E o brilhante, né? Você pode escolher qualquer um dos três Tem várias marcas Aí você vai aplicar uns 30 centímetros de distância Num local bem aberto Arejado, né? Se possível, você colocar uma máscara Porque o cheiro é bem forte Vai assim no quintal Num local bem arejado Não vai espirrar, né? Perto de criança De animais de estimação Pessoas de idade Ou até pra você mesmo Não é bom pra saúde, né? Então, bem distante E você pode aplicar em umas duas de mãos, né? Espera secar entre uma e outra Isso vai acontecer que vai proteger É igual aquelas ilustrações Quando a gente faz em dispastel seco Não fica um pozinho? A gente tem, é claro, que depois aplicar o verniz, né? É lógico que aqui não é igual dispastel Você passa o dedo, ó Não sei se tá dando pra essa câmera tá pegando, né? Fica um pouquinho Não vai sujar completamente Mas suja E com o tempo vai saindo Vai desbotando a ilustração Então, o ideal seria assim Passar o verniz fixador Pra poder proteger a sua ilustração A sua arte Esse é um ponto negativo, né? De soltar o pozinho Ó meu telefone tocando De soltar o pozinho Mas isso a gente resolve com o verniz fixador Sobre a pigmentação Ela não é das mais pigmentadas Porém, eu gostei sim das cores Eu acho que dá pra criar outras cores Não há necessidade de ter uma paleta gigante De cores diferenciadas, não Acho que com poucas cores você consegue aí fazer Misturinhas bem interessantes E criar tons e cores bem diferentes Aqui, por exemplo Não tem violeta, ó Tá vendo? Todos esses tons aqui de violeta Eu fui criando aqui com a paleta, né? Misturando o azul com esse vermelho bem fechado Sobre o valor, né? O valor eu achei um valor mais acessível E repetindo É uma paleta de aquarela Pra quem está no início Quem está começando e quer conhecer o material Então eu acredito que vale a pena sim Logicamente eu tenho que fazer mais testes Eu tenho que fazer mais ilustrações Pra conhecer mais e mais esse material Mas eu tinha falado pra vocês aqui Que aqui no canal eu vivi a falar, né? Dar a opinião sobre materiais Que eu compro, que eu utilizo Pra gente trocar ideias Trocar informações Eu acho que esse é o objetivo do canal A gente tem um cantinho aqui da arte Um cantinho pra gente poder trocar informações Comentar, se conhecer E aí todo mundo aí se comunicar E falar sobre arte Que não tem coisa melhor nesse mundo É isso, pessoal Vamos continuar colorindo esse mundo lindo, maravilhoso Muito obrigada a você Que assistiu o vídeo até o final Não se esqueça de se inscrever De deixar um joinha pra Vivi E é isso Comenta também nos comentários Coloca comentários aí Pra eu conhecer você Pra Vivi te ver E é isso, pessoal Muito obrigada por tudo A gente se encontra No próximo vídeo Tchau